Oi, amores da minha vida, tudo bem com vocês? Aqui nós estamos bem, graças a Deus. Pessoal, se vocês não for inscrito no meu canal, se inscreva, deixa o joinha, ativa o sininho pra receber todas as notificações, tá ok? Pessoal, hoje eu vou estar passando pra vocês a minha reposição do mês, das comprinhas aqui, vai acabando, chega na metade do mês, é acabando, né? E a reposição também de frutas e legumes, tá ok? O que eu não vou mostrar pra vocês é porque eu já tenho, tá? Então eu não comprei. Tá ok? Então, vão lá comigo? Então, pessoal, aqui eu tenho esse danoninho aqui, porque já não tem mais, que a criança já tomou, né? O bebezão. Meu neném, viu, pessoal? Que é um iogurte batido, que é uma delícia. Pessoal, quando eu tava gestante, eu ia todo dia no mercado pra poder comprar isso aqui pra gente tomar, porque eu tinha desejo, muito desejo de tomar esse danone aqui. Ele é muito bom. Aí, comprei dois desses danoninho aqui, porque as crianças adoram. Foi R$1,79 cada um. Esse aqui foi R$3,75. Aí, comprei um desse aqui de chocolate, que foi R$4,95. Comprei um desse aqui de morango, né? Foi R$4,59 de morango. Esse aqui foi R$3,49. Esse aqui foi R$3,49, que é iogurte fermentado. Eu peguei dois. Comprei duas maionesses. Essa maionese é uma delícia. Eu amo aqui em casa essa maionese. Tava R$4,95. A gente pegou duas, tá? Peguei duas latinhas de milho. Foi R$1,39 cada um. Peguei dois pacotes de feijão, que foi R$2,99 cada. Esse polenguinho aqui foi R$6,70, com oito. Que é tipo queijinho. Pessoal, peguei esse pacotinho aqui de tempurar. Tempurá. Pra poder fazer com legumes, fritar, com camarão. É uma delícia. Tá bom? Quando eu fizer, eu vou postar pra vocês verem. Bem gostoso, tá? Aí, peguei aqui... É, quatro potinhos desses daqui, ó. De... É, eu falo miojinho, né? Tem o nome certo aqui, mas eu não vou falar não. Porque eu vou errar e vocês vão dar risada. Aí eu comprei aqui esse macarrãozinho, que ele é colorido, ó. Pra fazer uma receitinha pra vocês aí, tá? Que é o especial dia das crianças, né? Uma salada diferente. Peguei esse aqui pra sopa. Esse aqui foi... R$3,29 cada. Esse aqui foi R$6,70 o pacotinho. Esse foi R$1,49. Tava super barato, eu achei. Peguei um desse daqui, tava R$3,99. Que é massa caseira. Tá muito bom também. Esse aqui, pessoal... Ele foi um pouquinho caro. Ele foi R$22, tá? Ele é caro. Produto japonês é caro, né? Aí, pessoal... Eu, a criança aqui... Fui dar um passeio, né? Hoje. Lá no Embudazate. E olha só a arte. Eu comprei... Esse vidro aqui de conserva. De pimenta. Não é... Não é ardida, viu, pessoal? É uma conserva que não é ardida, tá? Por isso que é uma conserva, ó. Tem azeitona, cebolinha. Tem... É muito gostosa. Uma delícia. Tá? Foi R$21,00 esse vidro aqui. Aí, aqui eu peguei um pacote de maçã. Tava R$5,00 esse pacote de maçã. Esse melão aqui foi R$5,00 também. O abacaxi foi R$2,79 cada um. Essa... Esse potinho de uva aqui, ó. Essa uva sem semente foi R$5,00 também. Aí, eu peguei aqui limão. Foi dois... Foi dois e poucos esse limão. Não lembro o preço, pessoal. Aí, aqui eu peguei pêssego. Peguei neclarina. Foi R$6,99 o quilo de cada uma. Eu peguei três de cada. Esse aqui foi R$5,99. Tá calor aqui, pessoal. Não repara não, viu? Então, esse aqui foi R$5,99. Eu peguei... Acho que seis... Cinco. Cinco. Eu peguei duas mangas. A manga foi R$3,00 e pouco. R$3,40. Esse aqui foi R$4,00 o pacotinho. Achei super barato também. Que pimentão vermelho não é baratinho, né? Aí, eu peguei essa pacotinha de cenoura aqui. Ó, super bonita. Aqui tava R$2,70. Esse aqui tava R$2,63. Tá? Esse chuchu. A cebola foi R$3,00. Esse tomate aqui tá bom. E 98 quilos. Foi R$6,00. Tá bom? Eu já falei o preço de tudo. Ah, sim. Aí, eu peguei aqui esses quatro chocolatinhos, batom aqui pros meninos, que eles adoram. E eu ganhei de presente do mozão. Olha, pessoal. Conto a historinha pra vocês rapidinho. Eu fui na casa do meu pai tomar café cedo, com as crianças e o mozão, e levei a minha sanduicheira, pra poder tá fazendo um lanchinho pros meninos lá. Só que aí, quando o meu pai viu a sanduicheira e viu que o negócio era gostoso, não deixou mais eu trazer pra casa. Aí, o mozão foi lá e me deu outro de presente, né? Acho que eu não vou conseguir tirar daqui, pessoal. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Ó, eu já volto. Então, eu vou tentar tirar daqui. Eu já volto aí pra falar com vocês, tá bom? Olha eu aqui de novo, pessoal. Nossa, deu trabalho, pessoal. Pra tirar da caixa, hein? Jesus! Ó. Linda, né? Então, e aí, pessoal? Fui igual falei pra vocês. Fui no Mundo das Artes, levar as crianças pra passear um pouquinho, né? E passei no ranchinho lá da Pamonha e peguei esse cuscuzinho aqui, ó. E foi R$12,00, ok? Então, a gente gastou aqui R$200,00 e... Nessa comprinha, R$33,00, tá? Fora a pimenta e fora o cuscuz. E... Tem outras coisas assim que eu também comprei, né? Mas eu não coloquei aqui, não, tá? Mas é coisa básica. E deixa eu falar pra vocês. Ignorem o barulho do caminhão que subiu aqui na minha rua, tá, pessoal? Desculpa aí, tá bom? Foi bem no ar que tava gravando o vídeo. Tá? Vocês desculpem aí. Ignorem esse barulho. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Um beijão no coração de cada um de vocês. E eu amo vocês. Tchau! 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 Tchau!